É um amor, é uma pena, é um amor, é uma ponteira, é um amor Você mudando e crescendo Então eu assisto seu corpo de porcelana Ser consumido pelos insetos Deus, oh Deus, se pudesses falar comigo Dirias que o guarda bem longe de mim Deus, oh Deus, será que eu não pertenço A lugar nenhum É mais sofrente Na forma permanente de um Senhor Meus pés parecem nunca tocar o chão Eu realmente não sinto meu entorno E oh Deus Eu não queria que falasse comigo Chegou 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 Onde eu posso lésspar De volta ao lado Deus, oh Deus, se pudesses falar Comigo Diria Se afasta Bem longe de ti Deus, ó Deus Me leva pra casa Onde eu nunca conheço Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Em 32 minutos Eu não pertenço um lugar livre Eu não pertenço um lugar livre Eu não pertenço a lugar nenhum.